Eu, durante esses dias, quando fui convidada para fazer parte desse seminário de iniciação à docência, eu senti uma alegria muito grande. Depois de pensar e escrever textos embasados cientificamente, eu achei que o relato da minha história de vida ficaria mais próximo do que vocês estão vivenciando nesse momento. Eu fiz o magistério, o normal, e fui ser cientista, professora eventual, numa escola onde nós tínhamos excelentes professores que dominavam os conteúdos, e eu cheguei a essa escola e tive a oportunidade de pegar um primeiro ano para lecionar. E lá as regras, todas eram muito estabelecidas. Tinha cartilha, você seguia aqueles passos da cartilha, quem não estivesse em setembro lendo, não receberia o livro e praticamente era considerado reprovado. Como eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, como me pede, de poderem desenvolver anteriormente a assumir uma classe, poderem ir, voltar, fazer a reflexão com seus professores e colegas sobre o que vocês estão vivenciando na escola, eu reproduzi aquilo que eu aprendi nos bancos escolares, sem a menor reflexão. Setembro, como repetiram, reprovaram uma grande parte dos alunos, não receberam um livro e aquilo me angustiou, me deu uma angústia muito grande. Por que eles não aprenderam? E lá, nessa escola, a falha era sempre de quem? Do aluno e da família do aluno. Nunca era do professor, da instituição e da modalidade de aprendizado que a gente levava até esses alunos. Nós não tínhamos parâmetros e nem conhecimentos para analisarmos a evolução desses alunos ao longo do ano. Eles simplesmente repetiam e iniciavam tudo de novo, da mesma forma e da mesma maneira. E aí, a Zenaide acabou de falar uma coisa muito importante, que é importante de saber olhar, de saber ver. E para vermos e enxergarmos, nós temos que ter conhecimento. E naquela época, a rede pública estadual começou com o projeto IP, lá em 1984. E eu comecei a ter acesso às pesquisas científicas sobre alfabetização e outras áreas do conhecimento. E fui fazer com a Emília Ferreira e Thelma Vaz um curso de alfabetização sem fracasso. Quando eu tive a oportunidade de deixar de ser simplesmente uma reprodutora de conhecimento para estar com aqueles que produziam conhecimento, como lá na Grécia, na Roma Antiga, em que o aluno ia até o mestre para conversar, para trocar as ideias. E aí, eu comecei a ter um olhar de produtora de conhecimento. Aí, professora, eu pude começar a olhar qual era a evolução e o caminho da aprendizagem dos meus alunos. Aí, eu tive acesso à Skinner, à Piaget, à Bigote, às teorias da educação, e comecei a jogar luz nos meus trabalhos como professora. E nós temos que ter mais uma coisa, gente, que é muito importante para um professor e para vocês que vão ser professores. Coragem. Coragem para vencermos o medo. Eu, uma simples professora substituta. As outras professoras, já com um saber, elaborado numa prática. E aí, eu comecei a deixar em partilho. Comecei a seguir outros caminhos. E mais uma coragem. Tive a coragem, como CLT, de me candidatar a ser professora coordenadora. Vocês imaginam. A professora que concorreu comigo, se acosentou porque achou que uma simples professorinha, que não era efetiva, ela não podia receber as orientações. Outras se acosentaram no ano seguinte. Mas eu não desisti. Eu continuei, me efetivei e continuei professora coordenadora. Buscando os conhecimentos na Unicamp, com o Vanderlei Geraldi, como vários, Tardif e muitos outros. Eu me tornei uma pessoa ávida. Eu queria aprender. Eu queria saber. Eu queria me superar para melhorar o aprendizado dos meus alunos. Então, vocês que estão hoje aqui, na licenciatura, tendo a oportunidade de terem o FIBID, e por isso, eu fiquei muito feliz de vir aqui, porque é nisso, e é nisso que eu acredito. Essa relação universidade, cursos superiores, com a educação básica, com a sala de aula, com a escola, com os problemas da escola e com os aprendizados do aluno. E outro pilar que eu acho muito importante é a humildade. A humildade para a gente saber que a gente não sabe tudo, nunca. Que nós, com os outros, podemos aprender muito. E mesmo aprendendo muito, o dia que nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos saber que estamos indo, estamos partindo, sem saber quase nada. Então, esse aprender, aprender, nós temos que ter essa humildade para estarmos sempre querendo aprender e aprender mais. E quando eu digo humildade, gente, não é subserviência de abaixar a cabeça e aceitar a escola do jeito que ela está. Nós temos que ter a coragem de sermos revolucionários no sentido de quebrarmos paradigmas. No sentido de que ninguém é melhor ou pior que nós. que nós juntos somos muitos e somos mais. Uma outra questão que nós temos que levar em conta na nossa formação é a questão do tempo. O tempo hoje, ele passa muito rápido. As descobertas científicas são imensas, imensuráveis. E o que nós precisamos mudar e o que precisamos conservar? Eu, hoje, depois de quase 35 anos no magistério, passando de professora, coordenadora, gestora, diretora escolar, supervisora de ensino e secretária da educação, eu tenho comigo uma questão que é muito forte, que é o acolhimento nas escolas. Nós precisamos saber acolher os nossos alunos. Nós precisamos saber aceitá-los da forma que eles chegam para nós. E a partir daqui, o quão melhor que eu posso dar para o meu aluno. E, para isso, eu tenho que ter o que vocês estão mostrando aqui, conteúdo. Porque se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver saberes, eu vou ficar no last care. Eu finjo que ensino, o aluno finge que aprende, e nós não vamos a lugar nenhum. Então, essa é uma questão também que eu falo que é da cultura e da tradição. Aquilo que eu posso descartar, que eu posso deixar, que eu posso enrolar e aquilo que eu preciso continuar mantendo. E aí, entra essa dialética que é muito complexa. Vocês que já estão adentrando a sala de aula através desse programa, vocês, quando chegam na escola agora, não mais como alunos, mas como futuros mestres, professores e doutores, vocês já começam a ver e a sentir a complexidade da sala de aula. Porque se nós não conseguirmos despertar nos nossos alunos a vontade de aprender, também não adianta nada a gente se matar e não conseguir. Eu lembro, e isso é muito forte, que é o exemplo. Minha mãe, uma vez, eu tinha 12 anos, ela começou a ler Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E ela chegava da escola, ela era professora, fazia o almoço, os afazeres, deitava no sofá e só levantava, deixava de ler, à noite, na hora de arrumar o jantar. E a gente ficava em parulado. O que é que essa minha mãe está lendo nesse livro que é tão importante e tão interessante? E quando ela terminou de ler o livro, nós perguntamos, que livro é esse? Ela falou, um dia vocês vão ler esse livro e vão sentir o espanto que eu senti hoje. E eu, enquanto não li e leio esse livro quase todos os dias um pedacinho, eu não matei a minha curiosidade. Então, mais do que passar e dar o conhecimento, é despertar no aluno a vontade e o desejo de aprender. Então, essa é uma questão do exemplo também de vocês. Muitas vezes, não adianta mandar o aluno, vocês precisam ler. Mas qual é o exemplo que você, professor, tem dado para o seu aluno em relação a esse aprender, a esse gostar de aprender? O professor é um líder e esse líder, nós, para sermos líder, nós temos que dar oportunidade para que os nossos alunos nos superem. Líder não é aquele que tem seguidores. Líder é aquele que consegue estimular os seus alunos para serem melhores do que eles. E aqui, hoje, eu tenho a Lúcia Parreira, como modelo desse líder que supera o mestre. A Lúcia Parreira, eu era secretária da Educação. E ela chegou lá na minha sala e me disse, ela pertencia à promoção social. E ela me disse que gostaria de vir para a educação porque ela queria fazer pedagogia. E eu disse, você será muito bem-vinda, pode começar a partir de hoje, da Secretaria da Educação. E ela fez a pedagogia. Ela fez o mestrado e hoje ela é uma doutora. Eu sou mestra e você é doutora. E eu vivo com isso. Por quê? Porque ela suplantou e me superou na graduação. É isso que é o bonito e o belo da vida. Ser professora é isso. É ter conhecimentos necessários para oportunizar os nossos educandos a serem melhores que nós. Melhores em que sentido? Em conhecimento, em felicidade, em dignidade, em humanidade, em alteridade. Que é isso o que nós precisamos nos dias de hoje. Além do conhecimento científico, o conhecimento humano, o conhecimento da importância do amor permear todas essas relações. É fácil? Não é fácil. Você, muitas vezes, é criticado, é humilhado, sofre bullying, mas você não pode perder os seus objetivos. Essa semana, eu entrei em uma escola que eu sei que vocês vão lá. E tem um aluno que ninguém, a escola, a diretora, a professora, todo mundo reclama desse aluno. esse menino foi encaminhado pelo psiquiatra para a Caim. Eu comecei a conversar com esse menino. Fui na porta da casa desse menino. É uma venda de droga. os pais disseram, abaixa a cabeça que eu não quero que a senhora me veja. A diretora, as professoras, falaram, será que eles não vão vir destruir a escola? Eu falei, não. Eu vou buscar, vou levar para ir, fazer os exames e vamos dar um caminhamento para essa família, para que esse aluno, se Deus quiser, tenha dignidade e possa superar esse mundo aonde ele vive. Então, muitas vezes, nós colocamos a própria vida em risco para que os nossos alunos sejam crianças melhores e felizes. Então, o que eu desejo hoje aqui para vocês é que vocês sejam professores corajosos, estudiosos, amorosos e acolhedores. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Camila, pelo convite. É uma meta de grande prazer e de grande importância. Muito obrigada.